E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tenho uma novidade pra você que segue aqui o blog e o canal no YouTube. Hoje eu quero divulgar um sorteio que está acontecendo no meu blog. E como um brinde, você poderá ganhar um kit para ponto cruz. Então confira o kit de ponto cruz que você pode ganhar. Então aqui tem a sacola que está cheio de produtos para ponto cruz. Aqui dentro tem uma caixa com 72 meadas de várias cores e uma caixinha de agulhas para você começar o ponto cruz. Ou fazer seus pontos cruz se você já souber fazer o ponto cruz. Além disso tem 12 tubos de linhas com várias cores também. E também tem algumas revistas. Duas de ponto cruz. Uma de tricô. E mais uma revistinha de tricô de 2012. Então esses são os prêmios. E para você participar deste concurso é muito simples. Você vai no link que tem aqui na descrição do vídeo. Você vai pro meu blog. Você vai ter que criar uma frase com três palavras. Bordado, dedicação e alegria. Então no blog tem um formulário que você vai escrever a sua frase e enviar pra mim. E com isso você já está participando do concurso. Eu vou indicar também o blog da minha amiga, a Fernanda, do blog Portal do Ponto Cruz. Lá também está acontecendo um concurso com os mesmos produtos. E você pode se inscrever no concurso dela e talvez ganhar o kit de ponto cruz. Então é isso. Então aguardo sua participação aqui nos nossos concursos. Boa sorte pra você que for participar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus